Música Você está vendo aí no seu smartphone? Não, rapaz, isso aqui é... Revista de pintar e... Putaria grátis! Música 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 Aê pessoal, aqui quem fala, sou eu, o Baryonyx BR E hoje eu vim trazer mais um vídeo de Charmassauro Respondendo perguntas e desafios Eu acredito que esse vídeo seja curto Mas vai ser legalzinho eu acho Ah, e se você não conseguiu ter sua pergunta aqui no vídeo Pode ficar tranquilo É só comentar nesse vídeo que vou pegar as perguntas e pôr no vídeo Mas chega de enrolação e vamos para as perguntas e desafios Espinosauro Jurássico pergunta O que você faz para relaxar no final de semana? Ótimo! Vou fazer uma coisa impressionante desse final de semana Música 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 Caio Paiva pergunta Você gosta do trio de Baryonyx? Dragão Acido pergunta Te desafio a me dar Jumbi Scali Música 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 Paulo Cretácio pergunta Aceita um peixe? Música 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 Música